onde ocorre a reprodução das espécies. Por conta disso, a nível da Lei 6A, estabelece ou cria estas zonas e limita o exercício de pescas nessas áreas. Por isso dizer que essas políticas de preservação e conservação existem a nível do setor que dirige. Se calhar que poderíamos colocar em uma questão é só o cumprimento. Pois, e vamos chegar aí. Neste caso, como é que estão tipificadas estas políticas? E aí podíamos chegar então no nível de cumprimento a nível do nosso país e podíamos depois particularizar a província do Namib. Tem havido algum cumprimento nestas políticas de conservação ou prevenção do ambiente? Primeiramente, temos que olhar para aquilo que é a gestão dos recursos. Como é que é feita a gestão dos recursos? Aqui é, estabelece o TAC, que é o total de captura admissível, ou seja, quando se estabelece por decreto executivo, decreto presidencial, melhor dito, que é o TAC, total de captura admissível, quer-se passar aqui é, não se pode capturar mais do que aquilo que o decreto presidencial estabelece. Seria uma medida de preservação. E faz-se depois então atribuir-se as cotas, cotas de pesca, que é atribuída por cada embarcação que pesca. E essas embarcações são licenciadas para desenvolver a atividade a uma determinada distância da costa. Ou seja, uma embarcação artesanal deve operar nas duas milhas náuticas e a pesca semi-industrial lá para as quatro, seis milhas náuticas e as industriais, a partir das oito em diante. Ou seja, a zona mais costeira é onde as águas são mais brandas, é onde existem mais espécies juvenis em fase de crescimento. São estuários. Falando aqui estuários, vou usar uma expressão mais terra-terra. É o berçário. Exato. É onde as espécies reproduzem-se e crescem. Depois vão para a mar adentro. O que é que tem havido muitas das vezes? Há violação nessas zonas reservadas para a reprodução das espécies. Embarcações do segmento industrial, sobretudo de arrasto, vão, exercem a sua atividade rentinho à costa, que é a zona protegida. Então aí estaríamos a falar de violação. Quando normalmente flagramos esses atos, levanta-se os autos, instrui-se os processos. E há o pagamento de multas. Infelizmente, não há aqui uma criminalização sobre esses atos. Apenas são vistos no fórum das regressões administrativas. Então, eu dirijo-me a um procurador, Tadeu Vasconcelos, em relação a este incumprimento, quando há um incumprimento naquilo que são as políticas de prevenção e conservação do ambiente vigentes no nosso país, o que a lei prevê? Bom, nós devemos partir do princípio, como disse no início, que a Angola é um Estado democrático de direito e rejeito por nós. E as políticas ambientais criadas pelo Estado estão regulamentadas, em normas. Temos a lei de base do ambiente, vamos encontrar a lei de bases de florestas e faunas selvagens, vamos encontrar a lei das áreas de conservação ambiental, vamos encontrar outras leis que fixam aquilo que são as políticas do Executivo Angolano com relação à conservação ambiental. A partir do momento em que essas normas são violadas, normas essas que também fixam aquilo que são os comportamentos que as pessoas devem ter com relação às questões ambientais. Fixam-se também as mesmas, fixam-se as infrações nessas mesmas leis e fixam-se as sanções. Vamos encontrar violações contra a fauna, vamos encontrar violações contra a flora, vamos encontrar violações contra a fauna e a flora terrestre, vamos encontrar violações contra a fauna e a flora marinha ou aquática. Então, cada uma dessas, cada um desses lugares vai ter infrações específicas e sanções específicas. O diretor Piedade falou das questões marinhas e vimos que são questões essencialmente que são punidas com de forma administrativa, mas já não acontece o mesmo para as questões, por exemplo, da fauna e a flora terrestre, sobretudo naqueles aspectos relacionados com as áreas de conservação. Para dizer que podemos ter as áreas de conservação quer terrestre, quer as áreas de conservação marinha, mas a forma de sancionar as violações nas áreas de conservação marinha e nas áreas de conservação terrestre são diferentes. nós vamos encontrar e aqui precisamos perceber e foi uma das questões colocadas nas palestras da Belteria da Semana da Legalidade. Foi muito bem colocada por uma estudante e levamos a refletir o seguinte, o que era mais importante? Se era o homem ou o ambiente? Ou se era o homem ou a natureza? E vimos nós que o mais importante é o ambiente, o mais importante é a natureza porque o próprio homem faz parte do ambiente e faz parte da natureza. E que a destruição do meio ambiente de forma direta chega a afetar todos, até aqueles que não participam da destruição chegam a ser afetados. Daí que a preservação seja uma responsabilidade de todos. Mas indo para aquilo que estávamos a dizer, as violações das normas da preservação do ambiente hoje por hoje as suas sanções ainda são muito blandas e isso faz com que as pessoas não tenham medo, talvez seja esse o termo correto, medo de violar as normas ambientais. se tivéssemos que fazer um balanço entre o dano causado e a sanção aplicada, as pessoas por vezes preferem correr o risco de apanhar a sanção porque caso não sejam apanhados entre aspas o núcleo é sempre muito alto também. Temos aqui uma balança desequilibrada em que quem comete e comete grave, quem comete pesado é sancionado de forma leve. Embora hoje nós tenhamos uma norma específica do Código Penal que pune as infrações, que pune esses comportamentos que agridem o meio ambiente, mas ainda assim no meu ponto de vista acho ser um bocadinho leve porque a consequência ou o dano daquela ação é um dano muito alto e que custa muito caro sobretudo para as gerações futuras. Devemos perceber que a intenção de se construir normas de preservação do meio ambiente é sempre para prever situações futuras e nos esquecemos disso. Hoje falamos muito do aquecimento global, mas não é a nossa geração que criou condições para que o aquecimento global estivesse no nível em que está. Foram as gerações passadas e nós determinamos aquilo que as gerações futuras poderão ter e o direito do ambiente, as normas de preservação do ambiente têm essa particularidade. Antes que o dano se concretize, o direito atua já. Antes que o dano se efetive, o direito atua já. Daí que há a necessidade de haver essa interação entre os vários órgãos que atuam no setor do ambiente para que não seja algo da responsabilidade só de uma pessoa porque depois torna-se um fardo muito pesado. olham para a procuradoria, olham para o tribunal, olham para os órgãos de polícia, olham para os órgãos de fiscalização e a primeira coisa que dizem é que não estão a trabalhar, não fazem nada. Mas será que a preservação do ambiente é só uma responsabilidade destes órgãos? Ou mais alguém deveria intervir e não está a intervir, mais alguém deveria trabalhar e não está a trabalhar. Temos situações flagrantes cá na nossa província e vamos aqui ovacionar, se assim podemos dizer, os feitos do governo provincial com relação à intervenção que tem vindo a fazer nas zonas da da Serra da Leba e Dombi. Muitas vezes as pessoas viamos ali como se fosse uma produção de carvão de forma industrial e a título de brincadeira eu dizia sempre que quem faz o carvão não cozinha no carvão. Ele faz por simplesmente para vender. E quem vai lá comprar somos nós. Quer dizer, de certa forma nós que vamos lá para comprar também incentivamos esse tipo de situação. Nós precisamos desenvolver sensibilidade para com o ambiente e podemos não ser nós os partícipes de forma direta mas chegamos a ser os afetados e dizia eu que todos nós somos afetados por exemplo se a circulação da Leba fora afetada. Não conseguimos nem entrar nem sair. Vamos não saímos pela Leba vamos sair pela Umbia o mesmo problema rolam pedras rola areia ficamos aqui exilados. Qual deve ser o posicionamento do Estado com relação a isso? Ah não a procuradoria não faz nada ah não o IDF não faz nada o mesmo acontece por exemplo com a questão da pesca ah não os órgãos não fazem mas a questão muitas vezes não é isso. Uma das medidas por exemplo que se podia encontrar para a zona da Daleba e da Umbia era classificar aquelas zonas como zonas de conservação ambiental. Ao termos que classificar aquela zona como uma zona de conservação ambiental teríamos aquela zona acoberta pela lei das áreas de conservação ambiental. logo toda e qualquer atividade danosa naquela zona seria punida nos termos da lei. Nessa altura quais são os casos mais frequentes que têm dado entrada na vossa instituição enquanto órgão de justiça? Estamos a falar daqueles casos que eventualmente tenham sido registados como preocupação e que há necessidade da intervenção da lei. Bom, de princípio temos tido as situações da da caça e a pesca ilegal. São as questões mais com maior número de processos sobretudo nas zonas ligadas ao Parque do Iono. São as situações mais frequentes. Geralmente esses casos que podemos considerar foram são dados referentes a qual período do ano? Nos últimos 12 meses. nos últimos 12 meses. Podemos obter aqui os números, podemos avançar os dados estatísticos? Números exatos, porque ainda existem muitos processos em instrução. Podemos ali rondar a volta dos 12, 13, 14 processos. E maior parte dos infratores não são residentes. São pessoas que vêm de fora. Não são residentes na província. no setor das pescas, quais são os casos mais frequentes e que preocupam o gabinete da direção? Nós precisamos aqui, por exemplo, entender as causas que levam a pesca ilegal. Pesca ilegal não declarada não regulamentada. Primeiro, temos que olhar para a escassez de recursos pesqueiros. Conforme disse há pouco tempo, as embarcações estão licenciadas para pescar a distância da costa. E, na eventualidade de haver escassez naquela zona que foi licenciada aquela embarcação, essa embarcação vai violar. e depois temos outra, é a procura do lucro fácil. Há um princípio basilar na gestão empresarial que é maximizar os lucros com mínimos sacrifícios. O tempo que ele desprendia poderia desprender para pescar a oito milhas náuticas, que poderia dar aí dez toneladas por dia. Se ele violar ir numa zona onde há maior abundância de recursos, provavelmente ele levaria em uma hora ou duas horas para pescar as dez toneladas. Estaria a maximizar. E depois tem outra, a impunidade. Nós não podemos negar essa impunidade. Conforme o senhor procurador disse bem, devemos reconhecer aqui a falta de menos também para fiscalizar, mas todo cidadão também é fiscal. Por conta disso, temos recebido várias denúncias e, em função dessas denúncias, temos estado a identificar essas embarcações que infringem e os processos tramitam. Os processos tramitam. Agora, o que nos preocupa aqui é o que disse o procurador e bem, a questão ambiental é para todos nós. Os maus que foram causados há anos atrás, estamos a pagar hoje. imaginem que este é o pior primeiro trimestre dos últimos 10 anos. Só para se terem ideia, em 2022, no primeiro trimestre, capturamos 27 mil toneladas de pescado diverso. O ano passado, capturamos 25 mil toneladas. Houve uma redução apenas de 2. Saímos de 25 mil toneladas para 15 mil toneladas. Uma redução de 40%. é assustador. É. E ontem, anteontem, tive que conceder uma entrevista a ANGOP, um órgão público, não se trata de publicidade, em que eu apresentei estes números. Preocupa-nos. O que é que isso vai levar? É a insolvência das empresas. As empresas estão a perder a capacidade de cumprir os seus compromissos com os credores. E com isso, tem que se fazer corte de austeridade. O que está a acontecer é o despedimento que está a haver a nível do Tomba, isso já é público, e a nível de algumas empresas daqui, cidadas daqui em Moçámitis. Porque a existência de recurso é condição sine qua non para a atividade de pesca, para a continuidade da atividade de pesca. E a manutenção do posto de trabalho, a segurança alimentar. E temos que olhar ainda, não vamos falar só do arrasto pelágico e demissal, pelo poder destrutivo que eles têm, mas também estamos a olhar ainda para a pesca artesanal, aquela que seria amiga do ambiente, porque entende-se aqui, utiliza arte seletiva, que é o azol, uma rede de malhar com a malhagem permitida por lei, mas não é isso que está a acontecer. Usam que fontes da atração de cardume, que é luzes submersíveis, o vulgo candeio é um perigo, aquilo agride o ambiente. E é uma fonte, é um artefato proibido, mas é utilizado. Temos estado a apreender tantos materiais que recentemente fizemos a entrega de mais de dez lâmpadas de candeio à administração municipal do Tombo, que já agendou um ato para destruir formas a desencorajar os nossos pescadores que enveredam por esses precisados. Falar da pesca, saímos do mar, sempre vamos para a terra. Sempre vamos para a terra. Porque a atividade principal da província é a pesca. é o setor que mais emprega. E se nós não preservarmos as áreas de reprodução das espécies, não utilizarmos artes permitidas, artes seletivas, vamos terminar as espécies. E estamos a viver esta fase. Nessa altura, o Namibe tem quantos estuários? De acordo com o controle do gabinete provincial das pescas? Os estuários são vamos lá, vou usar uma expressão terra a terra. Todas as bocas de rios que existem aqui na nossa província são consideradas como estuários. catara, carujamba, inamangando, benteaba, giraúl, beiro, flamingo, e temos o último que é o croca, aí já no tomboa. E temos o mais importante ainda, que é o do rio conene, até porque a partir do rio conene até o croca já está em curso a criação da primeira área de conservação marinha, pelo Instituto Nacional de Biodiversidade e Conservação. Então, esse é o número de estuários que temos. E é proibido o exercício de pesca em estuários. Isto é por lei. Quer a nível da Lei 6A, que considera estuários ecossistemas sensíveis, que é proibida a pesca, e até as baías. As baías também são zonas de reprodução. Temos a baía daqui de Moçámitis, que ultimamente as embarcações artesanais já nem vão mais afora. É lá onde fazem a sua atividade. A própria Baía do Tombo, quem chega na Baía do Tombo olha para o outro lado de noite, é luzes. Até se confunde onde é que é a vila. Enfim, então, temos consciência disso. Em instantes, o diretor falou da falta de meios para a fiscalização. Como que será possível dar volta a essa situação com a falta de meios para fiscalizar? Já que alguns estuários encontram-se também muito distante da sede do gabinete. Permita-me dizer que o Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira é um órgão centralizado. Não é um órgão que está adestrito ao Gabinete Provincial das Pescas. O Estado é só um, fazemos parte da mesma estrutura orgânica a nível do Ministério das Pescas, mas é um órgão autônomo. Pense embora o gabinete faça gestão da pesca a nível da província. Para falar dos meios, a Fiscalização Pesqueira do Namib dispõe de três meios, que é o Comandante Cançais, o Preservador e o Bula Matal. O Bula Matal está no estaleiro, o Benguela, o Benguela está fazendo estaleiro e a informação que chegou a mim, porque depois eu solicito sempre alguma informação sobre o estado operacional dos meios. E o Cançais desarpou recentemente para a Benguela para fazer também manutenção. Só estamos com uma embarcação que é de 92, que foi adquirida, até hoje está a operar com os problemas que eu tenho, que é o Preservador. É a única embarcação que temos nesse atual momento. E tem sido possível realizar todos os trabalhos que estão ao alcance em nome do Ministério? Como os meios estão em estado obsoleto, posso assim considerar, e também há o Grupo Operativo Multicultural para Vigilância e Fiscalização Marítima, que dispõe de meios, a Polícia da Guarda da Fronteira, à Marinha de Guerra. Nós também temos estado a solicitar esses meios que é para fazermos essas atribuições. Agora, no estado que os meios que se encontram perdem a autonomia, porque já não são meios tão fiáveis. Por conta disso, tem-se feito algum patrulhamento profilático. Profilático, porque também se o meio não consegue navegar de noite, pelo menos de dia, deve navegar. Então, são essas ações que a fiscalização tem feito e que chegam a nós, através dos relatores. dos limites por milhas para cada tipo de embarcações. quem são os armadores que mais violam estas regras em função das distâncias que devem ser percorridas para capturas de acordo com o porte de cada embarcação? Qual o segmento que mais viola? Não aplicaria assim diretamente. Mas temos que olhar ainda para o tipo de arte e o tipo de embarcações. temos registrado muitas violações, por exemplo, desde o paralelo 15 ao 17, que é do Flamengo até a Foz do Rio Cunene. Quem viola mais aí? São embarcações de arrasto de merçal. Por quê? O que que lhes atrai? Os cefalótides, que é o choco, lula e o povo. Como essas espécies não habitam para lá das oito milhas náuticas e essas espécies estão mais entre duas, quatro a cinco milhas náuticas, obviamente essas embarcações violam. Então acabam sendo os maiores violadores. Porque o cerqueiro, porque estamos a falar de espécies migratórias, que é o carapau, a cavalo e a sardinha, normalmente estão sempre em bancos específicos. Nós designamos mesmo banco de pesca. e por se tratar de espécies migratórias, ora, estão lá para as quatro milhas, seis milhas náuticas, como pode estar uma milha, duas milhas náuticas. Então, essas violações muitas vezes podem incidir sobre as embarcações cerqueiras. O que nos preocupa aqui é os impactos. Temos que olhar para o impacto que a arte gera a nível do meio ambiente. E a arte que mais impacta, porque toda a atividade do homem no meio ambiente tem seus impactos. Agora, vamos medir o impacto. É, obviamente, o arrasto do fundo, que é o arrasto demersal. Por quê? Desloca os sedimentos, estamos a falar de espécies sedentárias, que são as espécies demersais, que são sedentárias. Ao deslocar os sedimentos, destrói os habitats. Logo, se a casa onde vivia aquele peixe, passa aquilo a expressão, já não estiver, obviamente, acabas com a geração toda. Então, esta é a arte que mais impacta. E outra, estamos a olhar para a malhagem da arte, das redes, para cada tipo de segmento. A arte de cerco, ela estabelece que tem que ter 23 a 25 milímetros, mas há redes com 18. Há redes de emalhar, diz que tem que ter 80 milímetros, mas os pescadores pescam com redes de 6 milímetros. Ou seja, rede muito fechada não deixa passar os juvenis. O peixe em fase de crescimento, conforme eu disse, é um ser vivo. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Entende-se aqui que é na fase adulta, depois dele ter se reproduzido, que tem que ser capturado. E se começarmos a capturar juvenis, estamos a desequilibrar o próprio ecossistema. Aí estaremos também a criar constrangimentos para o futuro. Obviamente, conforme eu disse, estamos a comprometer as gerações futuras. Havendo o desequilíbrio nos ecossistemas marinhos, obviamente haverá escassez de recursos, vai haver a diminuição da atividade de pesca, as empresas tendem a fechar, o despedimento, então os efeitos disso são incalculáveis. São incalculáveis. só para que para reforçar, talvez o diretor consiga dizer isso com mais propriedade, é que todos os anos existe um decreto presidencial que fixa a gestão dessas artes, tudo muito mais, que fixa o número de um azolo a ser utilizado, que fixa o número da malha a ser utilizada. Estamos ainda assim a falar daquilo que são as políticas que o Estado adota para a preservação do meio ambiente. Essas questões que o diretor aqui apresenta levam a que de tempo em tempo seja feito um balanço daquilo que resta no meio ambiente. E é preciso fazer esse balanço. de acordo à estatística que, por exemplo, o diretor aqui apresentou, consegue-se verificar se estamos a ter muito carapa ou não, se estamos a ter muita sardinha ou não, se estamos a ter mais uma coisa e menos outra, e isso passa, não fica só por contas. A intenção é que se faça uma avaliação durante um certo período de tempo para verificar até que ponto é que determinada espécie começa a escassear, essa escassez se começa efetivamente a preocupar para ver se essa espécie pode entrar para a lista das espécies protegidas. E uma vez essa espécie estando na lista protegida, a sua captura passa a ser uma pesca ou uma captura ilegal que pode se configurar ou num crime ou numa infração dependendo muito da espécie e do local. Vale aqui ressaltar que embora as questões de pesca podem ser consideradas infrações administrativas mas muitas das vezes pode fazer com que os infratores incorram no crime de desobediência. É preciso lembrar-se disso que os pescadores conhecem as normas sabem onde podem pescar onde não devem pescar em que milhas é que devem pescar em que milhas devem pescar. O não cumprimento dessa regra faz com que estes incorram em crime de desobediência. Embora estejam diante de uma infração administrativa para aquilo que é o produto que vão ali buscar o recurso que vão ali buscar ou a atividade que estão ali a exercer. Mas aquele lugar onde eles estão por eles terem a consciência de que não devem ali estar faz com que eles incorram em crime de desobediência. Então não que não fiquem muito confortáveis por achar que a sua atividade por simplesmente lhes faça incorrer numa simples infração administrativa. E quando passa para a desobediência já é crime. E ali já não é a fiscalização das pescas, já não é o Ministério que resolve, mas sim são os órgãos de polícia e os órgãos judiciais. Muito bem. Sim, o diretor quer acrescentar, não é? Não, não, só queria falar aqui sobre como é que está o estado da biomassa, não é? O senhor procurador disse que não podemos partir apenas dos dados estatísticos que nos apresentaram, temos que saber como é que está a nossa biomassa. As medidas de gestão que são publicadas anualmente em decreto presidencial, diga-se aqui que a pesca é uma atividade muito dinâmica, não obstante a existência da lei 6A de recurso biológico que estabelece as premissas, há muitas vezes necessidade de se regular numa certa situação pontualmente. por conta disso são publicadas medidas de gestão anualmente. Há um instituto especializado que é o INIP, Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, que regularmente realiza cruzeiros científicos para quantificar a biomassa de todas as espécies marinhas. E por conta disso é por isso que se estabelece o TAC, Total de Captura Admissiva. conforme disse há pouco, não se pode capturar mais daquilo que o próprio decreto presidencial estabelece. Define também nesse decreto presidencial o esforço de pesca. O que é o esforço de pesca? O número de embarcações a licenciar por arte, por segmento e o número da malhagem das redes, quer de malhar, quer de cerco e o número do anzol. Esse decreto presidencial, conforme disse, regula uma questão pontual e não deve fugir daquilo que a lei MAI, a lei 6A de recursos biológicos estabelece. O que está aqui em causa é o não cumprimento, muitas das vezes, dessas medidas que vêm nas medidas de gestão. É o não cumprimento. Agora, estamos preocupados? Estamos. a questão da sardinha era um recurso muito abundante à sardinha, até por pouco tempo. E o ataque que se estabelecia era de 200 mil toneladas. Mil toneladas. Onde é que foi a sardinha que desapareceu? não fizemos uma boa gestão. Diga-se que é a verdade. Enquanto muitos países foram encerrando fábricas de farinha de peixe, nós aqui abrimos fábricas de farinha de peixe. E no primeiro ano de funcionamento dessa fábrica de farinha de peixe, produziu 90 mil toneladas. 90 mil toneladas. Não produziu farinha, mas capturou 90 mil toneladas. O ano seguinte, 50 mil toneladas. terceiro ano 20 mil toneladas. O último 10 mil toneladas. Ninguém encerrou a fábrica. O que faltou é recurso. Faltou matéria-prima para a fábrica funcionar. Deixou de ser inviável. Exterminamos a farinha de peixe, a sardinha. E agora ultimamente vai dando alguns sinais. Num conselho consultivo do Ministério das Pescas que eu participei o ano passado em dezembro, o INIP que é o Instituto Especializado apresentou um relatório sobre o estado da biomassa em que colocou todas as espécies estão na linha vermelha. E consequência disso que estamos a sentir agora a redução na ordem de 40% comparativamente aos períodos passados. O que quer dizer que mais dia menos dia todas as espécies entram para como espécies protegidas. É digníssimo. Temos consciência disso. Especies vulneráveis. Especies vulneráveis. Temos consciência disso. E os números não mentem. Porque as questões que se colocam aqui é as pessoas o dia a dia eu também sou consumidor e o peixe vai escasseando e o preço vai subindo. As questões se colocam porque se o mar ainda está aí. Não. Estamos a explorar mal. Estamos a explorar mal. por isso é importante sim aplicarmos porque as medidas a legislação é bastante é bastante pois embora digníssimo que eu diga nós precisamos talvez essa questão que eu tenho estado a levantar fazermos aqui uma revisão a esta lei 6A e não passarmos apenas nas transgressões administrativas. é bom que se tipifique mesmo os crimes como tais porque na secção dos crimes para além da desobediência por não cumprimento das orientações que a própria legislação assim emana mas há alguns aspectos que tem que constar mesmo como crime tem que se tipificar mesmo como crime por exemplo um indivíduo que utiliza um candeio que é fontes de atração de cardume é um dispositivo proibido a priori deve constituir já um crime deve já constituir um crime e porque se apegarmos subsidiariamente a questão lá mais para o penal por desobediência porque ele desconhecia se não entramos muito o que eu proponho o que eu tenho estado a propor talvez é sermos mais direto que ficarmos algumas infrações mesmo como crime e não passar para as administrativas aquelas infrações comum ou menos graves podem ser vistas de forma das transgressões administrativas e aquelas graves mesmo passar a figurar como crime é isso que dizia no princípio diretor é que nós precisamos desenvolver a sensibilidade para o meio ambiente e quem não tem essa sensibilidade para o meio ambiente não vê a coisa na mesma dimensão com quem tem essa sensibilidade para o meio ambiente fazendo uma avaliação entre o dano causado e a sanção aplicada quem conhece efetivamente o dano quem conhece efetivamente a consequência se estiver a participar da elaboração da norma vai conseguir perceber que aquela sanção que você está a aplicar para aquela infração ou para aquele mau comportamento não é suficiente só para dizer que a própria lei das pescas define que até a captura de uma espécie rara ou vulnerável é infração administrativa o que não acontece por exemplo para a lei das áreas de conservação ambiental em que no seu artigo 41 define que dentro dessas áreas é proibido caçar e pescar e que remete isto para o direito penal logo se você pescar dentro de uma zona de conservação ambiental será um crime de desobediência ou será um crime de agressão ambiental quando a lei dos recursos biológicos e aquáticos fala da captura de espécies raras como sendo por exemplo uma tradução ambiental devemos partir do princípio que existe o direito geral e existem direitos especiais e para as questões ambientais estamos a falar de direitos especiais e que não devemos tratar as situações de direito especial com as normas de direito geral temos aqui essa controvérsia estamos aqui a notar um desalinhamento do sistema normativo que as pessoas precisam pegar nessa legislação a vulsa toda espalhada sentar sobre a mesma mesa e analisar ponto a ponto por causa do alinhamento por causa do alinhamento porque senão vamos verificar que para uma situação você dá um tratamento e para uma outra situação você dá um outro tratamento quando a intenção é única proteger o meio ambiente se as pessoas não pensarem desta forma vamos ter muitos problemas para resolver muitos problemas para resolver e poderíamos até de certa forma resolver mal esses problemas e a questão não está em aplicar a questão não está na ausência de normas as normas existem e existem muitas e muitas das vezes está é na interpretação que vamos fazendo de uma e de outra norma digníssimo só para dizer por exemplo a nível da lei César o artigo 69 estabelece cria a proteção das espécies biológicas proteção e conservação das espécies aquelas em raras em extinção e ameaçada extinção mas tem que estar numa lista existe que é a lista vermelha tem que estar essa lista vermelha essa lista vermelha não existe existe quer dizer pelo que saiba digníssimo a nível do ministério das pescas ela apenas protege aqui os répteis os répteis os mamíferos marinhos os répteis e outras espécies é o que estamos a dizer o digníssimo disse há pouco a sardinha temos que monitorar a sardinha para sabermos se está em níveis aceitáveis para ser capturado ou se transformou numa espécie rara ou em via de extinção mas Dereco hoje o carapau é uma espécie classificada como vulnerável vulnerável é está na lista vermelha a lista vermelha tem três categorias dos animais as espécies de fauna extintas as espécies de fauna e flora em via de extinção e as espécies de fauna e flora vulneráveis e dentre estas espécies de fauna e flora vamos encontrar fauna marinha e a fauna terrestre e na fauna marinha o carapau consta digressivo eu não discordo disto o que estou a me referir é o seguinte como nós temos aqui o ministério de tutela que é o ministério das pescas que tem um instituto especializado e aqui no seu artigo 70 da lei CESA é bem claro posso citar o governo deve aprovar com a mesma periodicidade dos planos de ordenamento previstos no artigo 11 as listas de espécies de recursos biológicos aquáticos raras ou extinção sendo proibidas sendo proibidas ou seja tem que vir aqui um temos que ter um instrutivo que elenca uma determinada espécie e essas sendo proibidas a sua captura é nesse sentido que eu me refiro agora por exemplo a questão do carapau sim não vai ser tão fácil eu não digo fácil temos também temos a sensibilidade a pesca tem que atender o aspecto econômico e aspecto social também não vou dizer que aqui coloque-se o carapau na lista das espécies proibida a captura não não se trata disso aproveitando a ocasião qual é o nível de cumprimento das épocas de veda de carapau é por isso que eu disse que o carapau sendo uma espécie das mais consumidas porque os pelás que aqui acabam por representar 70% do nosso recurso então deve imaginar se cortas o carapau obviamente tem que parar com a frota dos cerqueiros por exemplo porque o carapau o carapau é que vai dando quase o ano todo e temos outras espécies mais sazonais que é o caso da cavala é um pelágico mas é muito sazonal é mais nas águas frias e temos a sardinha que também acaba sendo sazonal que é mais nas águas quentes e temos ainda o carapau graças a Deus temos aqui as duas espécies como estamos na zona de confluência das duas correntes a fria de Benguela e a quente do Golf ou da Baía do Congo confluem aqui e cada corrente há uma determinada espécie que habita nela o carapau do cunene habita na corrente quente que flui de norte para sul e o carapau do cabo habita na corrente fria que flui de sul para norte confluem convergem aqui nessa zona do Namib por isso é que há um determinado período estamos a pescar carapau do cunene porque as águas estão quentes e no tempo de frio que é agora vamos entrar daqui a pouco vai estar com maior predominância a espécie do carapau do cabo agora quanto ao cumprimento quanto ao cumprimento o cumprimento aqui tínhamos que olhar para aquilo que é o TAC o TAC que é o total de capturas admissíveis para essa espécie está em 55 mil toneladas para todos os segmentos por isso se o INIP Instituto Especializado fixou aquele número deve ser cumprido agora para cumprir temos que olhar para a estatística porque a nível da nossa província devemos isso reconhecer estamos a falar de 57 pontos de descarga nós quase que não acabamos tendo o controle efetivo daquilo que se captura se é o cumprimento das cotas que são atribuídas ou não agora quando se lança a rede para o mar há um ditado que diz que tudo que vem na rede é peixe por isso o legislador foi claro também a cautelar esses aspectos que é o percentual de baicates ou os peixes acessórios que para cada tipo de arte ele permite um determinado percentual por exemplo para o arrasto período de venda que disse que este nome é ter período de venda como há este comprimento de venda se estamos a falar de espécies espelágicas então podemos nos deparar com a sardinha a cavala e o próprio carapau que está em venda mas outras espécies não estão em venda agora como é possível isso se um determinado armador lançar a rede para o mar e verificar que é carapau o que se aconselha é liberar embora aqui entrava sempre na rota de colisão os biólogos defendem que uma vez feito o cerco se liberar o peixe morre mas há quem diga os próprios armadores dizem que não o peixe não morre mas o que se aconselha é liberar até porque depois constitui uma infração capturar carapau na época de venda constitui infração não só constitui infração como sendo uma espécie protegida digníssimo talvez subsidiariamente olhando para aquilo que é o artigo 282 do código penal que olha para as questões ambientais se é uma espécie protegida eu posso considerar carapau então uma espécie protegida no período de venda não sei se concorda comigo é digníssimo é aquela questão que estávamos a dizer que era do direito geral e o direito especial e há esse desalinhamento naquilo que é a lei César não é e as outras leis do ambiente em que me parece que não sei porque cargar d'água o pessoal das pescas ficou com esta sanção do ponto de vista administrativo certo definindo que as espécies protegidas ou raras a sua captura é sancionada mediante multa quando até há bem pouco tempo a ideia que nós tínhamos era de que por ser uma espécie protegida devíamos encaminhar isso no termo dos artigos 282 certo nos termos do artigo da lei do decreto executivo 252 barra 18 de 13 de julho cria a lista vermelha e como disse no início essa lista vermelha vamos encontrar as espécies vegetais e as espécies animais e vegetais em extinção em vias de extinção e as espécies vulneráveis e para dizer que com relação nas espécies vulneráveis e que a partir do momento em que entram para a lista vermelha são tidas como espécies protegidas ou de acordo à categoria todas elas são protegidas umas por serem vulneráveis e outras por estarem em vias de extinção para o peixe nós vamos encontrar o caso do carapau vamos encontrar o caso do dentão vamos encontrar a savelha vamos encontrar o linguado isso como espécie vulnerável mas já nas espécies em vias de extinção que passa a ser um bocadinho mais grave vamos encontrar a raia manta e vamos encontrar o tubarão azul e vamos encontrar o tubarão pígno como vamos encontrar também a nível dos répteis a tartaruga de couro sim é preciso que esta esta lista vermelha seja atualizada a atualização dessa lista vermelha passa por este estudo que deve ser feito entre a entrada em vigor de uma lista e outra e com o envolvimento de todos os institutos de especialidade daí que aquela vossa estatística de definir por exemplo análise que fez de que para o ano X tivemos X toneladas para o ano X tivemos X toneladas e a cada ano que passa vai reduzindo começa a colocar as espécies na linha vermelha colocando as espécies na linha vermelha a responsabilidade do Estado é de criar mecanismos para proteger essas espécies para que não entrem para as espécies vulneráveis para as espécies em vias de extinção porque basta entrar para as espécies vulneráveis e para as espécies em vias de extinção para estar a um passo de ser espécies extintas mas resolve-se isso transformando esses comportamentos em crimes me parece que não passa por uma questão de consciencialização e é um problema hoje que é um problema podemos assim dizer de Estado que é um problema de consciência que é um problema de política que a falta de sensibilidade para as questões ambientais ainda faz com que as questões ambientais sejam questões de sensibilização quando já não deviam ser questões de sensibilização deviam ser questões que constam em programas acadêmicos currículos acadêmicos hoje nós vamos tendo as questões ambientais assim meio espalhadas espalhadas com pouco com pouco com pouco com pouco pouco interesse pouco interesse estamos a começar agora por exemplo com aquela questão de fugir do bocadinho a questão da colocação dos ecopontos nas escolas e tudo muito mais em um começo mas devíamos apertar um bocadinho mais estamos a falar de uma questão de gestão de resíduos sólidos devíamos ir um bocadinho mais distante devíamos ser um bocadinho mais acutilantes se tivéssemos começado um bocadinho mais cedo aquilo que hoje é problema não devia ser um problema só para termos uma ideia que o Namib a cidade que nós conhecemos hoje foi desanexada de uma reserva no final dos anos 50 estou bem lembrado foram ali cerca de 290 mil quilômetros quadrados porque inicialmente da foz do rio Bero até a foz do rio Cunene é a zona de conservação ambiental estamos a falar de uma consciência já de há mais de 50 anos numa altura em que os problemas com que nos debatemos hoje não existiam se falarmos com as pessoas que vivem cá em Osamides há muitos anos dizem que depois do aeroporto você encontrava todo um tipo de animais até feras você encontrava ali em que as pessoas tinham que ter cuidado ao circular você encontrava vestruzes você encontrava gazelas você encontrava zebras você encontrava muita coisa aqui a menos de 2 quilômetros da cidade e que hoje desapareceram alguma coisa se passou para que esses animais tivessem desaparecido o que aconteceu? não se falava o Namib era a reserva do peixe do país as zonas mais distantes do país recebiam o peixe do Namib hoje o que aconteceu? em que até nós que vivemos muitas vezes temos dificuldade e compramos o peixe aos olhos da cá ao preço dos olhos estamos a pagar por uma consequência ou melhor estamos num período a viver uma consequência de que o mau comportamento não é da nossa geração se nós adotarmos políticas de gestão ambiental execuíveis hoje estaremos a garantir um bom ambiente para daqui a 15 20 e 30 anos é hoje por exemplo que nós vamos comendo frutas de árvores melhoradas porque se não existissem as árvores melhoradas nenhum de nós estaria a comer por exemplo uma manga de uma mangueira que ele próprio plantou para o céu que está as coisas levam tempo e nós precisamos aceitar que as coisas levam tempo mas precisamos de começar sobre o ambiente nós temos muita legislação cada departamento ministerial ligado ao ambiente tem a sua legislação geologia em Minas tem a sua legislação pesca tem a sua legislação a agricultura tem a sua legislação o próprio ministério do ambiente tem a sua legislação mas muita legislação por vezes vamos encontrar uma falta de harmonia no sistema e essa falta de harmonia no sistema torna-se um problema para quem aplica precisa se sentar precisa se criar comissões que trabalhem a fundo na análise dessa legislação para que essa desarmonia do sistema desapareça vamos olhar então para diversas formas de como se pode dar volta à situação o ponto de partida para evitar os crimes ambientais começamos mesmo do procurador Tadeu Vasconcelos nós vamos partir por uma máxima filosófica que é educar hoje para não poder amanhã aplicação do direito penal é a última rácio ou seja se aplica o direito penal quando todas e outras normas falharem por isso vamos apostar naquilo que é educação ambiental nós procuradoria nesta semana da legalidade estamos a levar um leque estamos a desenvolver um leque de atividade mesmo nessa direção na direção ou na vertente na vertente pedagógica porque naquilo que são as atribuições da Procuradoria Geral da República temos a defesa do meio ambiente mas não deve ser apenas uma responsabilidade da Procuradoria Geral deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade deve envolver toda a sociedade dali nós termos dito que já devíamos passar do nível das sensibilizações e passar para o nível de currículos acadêmicos devemos olhar para as questões ambientais como uma como questões estruturantes porque se não haver um ambiente saudável nós os homens acabamos por desaparecer a destruição do meio ambiente coloca até a própria existência da vida humana em risco porque muitos aspectos que o homem sofre hoje é pela não observância das normas de proteção ambiental hoje há muita fome há muita seca há muitos problemas de saúde que colocam em risco a própria existência da humanidade tudo pela inobservância das questões ligadas ao meio ambiente falamos aqui do peixe se as águas estiverem contaminadas não haverá peixe se haver peixe vai ser um peixe contaminado se consumirmos um peixe contaminado são outros problemas a desmatação nós vemos as areias do deserto avançarem nós conhecemos os problemas de saúde respiratória que nós temos a nível da nossa província e muitas das vezes é o nível de exposição em que nós estamos por causa da falta de árvores para fazer as curtidas a renovação do oxigênio todos esses aspectos nós não podemos olhar só para as questões legais para termos resolver esses problemas nós não podemos sancionar para achar que dali vamos conseguir ter um resultado mas devemos partir para aquelas questões de base não só sensibilizar mas como também ensinar efetivamente a partir da tenraidade e aqui fazemos recurso de uma passagem bíblica que ensine a criança no caminho em que deve andar e quando crescer não se desviar a dele se nós começarmos a educar nos centros infantis nas escolas as pessoas vão chegar à vida adulta conhecendo a importância da preservação do meio ambiente você não vai precisar sancionar essas pessoas há determinados países que para nós isso para eles já não é motivo de conversa para com as crianças já estamos a falar de problemas macro estamos a falar de políticas de preservação da camada de ozono porque já passaram por todas as fases e nós aqui ainda estamos a falar das questões de um aterro sanitário estamos a falar de uma de que não o vidro você coloca aqui o plástico deve colocar aqui os biológicos você coloca aqui mas devemos começar de alguma forma bom passou a palavra então ao diretor do gabinete provincial das fescas que é da de guan o ponto de partida para podermos então evitar os crimes ambientais para um setor como eu disse nós estamos a olhar aqui para uma atividade econômica e tratando-se de uma atividade econômica há aquela tentação há aquela tentação até porque há aquela máxima o executivo sempre chama para as pessoas empreender e para o setor das pescas há oportunidades também agora a exploração que está a ser feita é que devemos afinarmos os mecanismos analise uma coisa o decreto sobre as medidas de gestão estabeleceu o número de embarcações a licenciar que nós chamamos de esforço de pesca a província do Namib só pode licenciar 900 embarcações da pesca artesanal mas nesse momento andamos com 1.507 embarcações há embarcações artesanais comerciais depois tem a de subsistência que são as bimbas estamos a falar um total já de 2.000 embarcações a nível da província só da pesca artesanal e essas embarcações tendem a aumentar temos que frear porque quanto maior o esforço de pesca ou quanto maior o número de embarcações menores serão as capturas por unidade ou por embarcação é o que também estamos a assistir e há uma avalanche de embarcações que vem do norte as nossas populações porque a atividade de pesca é muito imediata hoje pega uma cana vai para o mar atira já pode vir o peixe está a vender então há esta tentação das pessoas agora a consciência esse trabalho que temos estado a fazer de sensibilização e consciencializar os nossos operadores para adotar os métodos corretos no exercício da sua atividade adotar artes seletivas mas só que depois fogem um pouco daquilo que no nosso âmbito por causa de muitas políticas centralizadas nós acabamos estando um pouco impotentes de fazer muito mais por conta mesmo da própria legislação das competências porque as competências não se presumem elas decorrem da norma mas no âmbito da prosseguição do interesse público é aí onde que nós temos estado a trabalhar não fechar os olhos diante dos flagrantes atos atos flagrantes e nós temos estado a atuar e por conta disso que o senhor procurador apresentou alguns números de alguns processos que vão tramitando a nível da PGR precisamos de uma legislação mais protetora a nível das pescas precisamos porque muitas infrações são vistas no âmbito das transgressões administrativas isso não deixa uma margem como o senhor procurador disse que entre medir o dano e o lucro que a pessoa vai retirar opta pelo lucro caso não for apanhado e mesmo quando for apanhado as multas muitas vezes aplicadas versus o dano são muito muito brandas estamos com certeza disso e vamos trabalhar temos estado a trabalhar que é para no sentido de revertermos esse quadro criarmos uma cultura da pesca responsável sustentável sem comprometer então as gerações vindoras vou agradecer para a vossa presença agradecer ao doutor Tadeu Vasconcelos procurador e ao diretor do gabinete provincial das pescas hospedade do banho por esta partilha de informações e ficou aqui também o apelo à sociedade no sentido de cuidarmos do ambiente hoje para que possamos ter um futuro promissor pois já estamos a viver algumas consequências que são fruto do mau uso daquilo que está à disposição ou que esteve à disposição portanto dos nossos antepassados lembrar que esta é a semana da legalidade que vai até o dia 27 de abril sob o lema o ministério público e a tutela do ambiente desafios e perspectivas mais uma vez muito obrigado bom resto de quarta-feira muito obrigado obrigado estamos a comentar